Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente começando a nossa série aqui no canal, a oitava temporada, mano, exatamente, olha aqui ó, a favelinha aqui ó, depois de um tempinho que passou, construíram a favela, eu não vi como é que ela tá indo, então a gente vai entrar agora pra ver como é que tá a favelinha, mano, tá grandinha, tá grandinha, tá ligado, tá bem espaçosa, o Pedro ele tá, era pra tá aqui, mas o desgramado fez alguma coisa, que foi pro hospital, então daqui a pouco ele aparece aí, tem que ver com os moleque ali na frente também, se tem alguém ali já, olha só como é que tá, mano, cheio de ferro velho, aqui a gente vai trazer alguns carros pra também, né pá, tá ligado né, quando a gente for pra rua, voltar com os carros, vai ficar por aqui ó, já deixa aquele like já de início do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, vire membro se possível, botão azul, o botão azul você vira membro, aí você vai virar membro com o botão azul, demorou, vambora, mano, vamos conhecer a favela, primeira vez que eu tô vendo, hein, ah, uma coisa importante, a favela ela vai crescer a cada, sei lá, 15 dias, porque quanto mais morador tiver na favela, aí a gente vai tipo fazer uma marcar, tá ligado, ah, o cara quer esse terreno, construir uma casa aqui, e aí sim a gente vai acumulando, e essa favela vai ficar gigantesca, então ela não vai ficar só desse tamanho, ela vai crescer muito, então é uma coisa boa, tá ligado, olha aí, as casinhas aqui, Ainda não sei qual casa que eu vou pegar aqui ainda, tem muita casa, mano, eu quero ver, ela é muito grande, velho, tá fechadinha ali, eu tô vendo que essa favela é muito fácil dos caras entrarem, mano, é muito fácil, mas é muito aberto, tá ligado, a gente vai ter que dar um jeito de fechar isso aqui, dar um jeito de pegar uma grana e construir uns muros em volta, Que é muito aberto, que é muito aberto, vamos passar pelo lado direito, porque a esquerda, eu não gosto pela esquerda, eu gosto mais pelo lado direito, velho, deixa eu ver aqui, vamos correndo um pouquinho, que eu acho que essa favela não é muito grande não, mano, como falei, ela vai crescer, ih, rapaz, aqui é, aqui é o local, hein, mano, aqui é o localzinho, tio, que vai dar ruim, já tem bastante produto aqui, Ai, como é que tá o sistema de dinheiro, mano, vocês sabem, todo wipe, todo mundo perde tudo, mano, a gente não é privilegiado com nada, não, velho, todo mundo perde, todo mundo tem que perder mesmo, então, a gente tá com 9 mil no banco, e eu tenho esses 800 aqui, eu tenho que comprar um radinho, que eu não comprei ainda, pra gente se comunicar pelo rádio, e tem que comprar um carro, certeza, mano, aí depois a gente vai se reunir, pra saber o que a gente vai fazer, mano, a favelinha até que não é ruim não, tá ligado, mas como eu falei pra vocês, ela vai crescer mais, Tá, ali pra cima já acaba a favela, vamos virar aqui, ó, é, aqui já tem uns containers, pá, não, essa favela tá muito simples comparada àquela que eu mostrei pra vocês, né, mano, aquela outra lá, com os troços lá, já pronto, ó, aqui tem uma quadrinha pra nós jogar bola, safe, nós tá uma quadra, né, aí, ó, aí o cara fez a engenharia correta, né, mano, olha o tamanho disso aqui pra você subir, velho, safe, tá tranquilo, dá pra jogar uma bolinha aqui, só botar uma bolinha clara aqui, esse nomeio pra não jogar, esse vídeo aqui a gente vai conhecer o local, mano, a gente tá conhecendo, vambora, que eu ainda não vi como é que é, eu tenho que memorizar, velho, se você não memorizar o local onde você mora, você não mora onde local que você tá, velho, porque você não sabe onde você tá, ó, tem mais um pack aqui, ó, de carregamentos, isso daqui é pé de alface, esses tablet aqui é tudo alface prensado, tá ligado, alface, tudo alface, mano, aí os caras deixam alface desse jeito assim também, eu não sei porquê, deve ser mais nutritivo, velho, deve ser mais nutritivo esse alface, hum, safe, mano, cadê aqui, aqui dá pra entrar, aqui dá pra entrar, a gente já passa por dentro do busão, ó, interessante, tem mais favela lá pra baixo, mano, ó, muito mais favelinha pra lá, não é pequeno não, mano, e olha o tanto de casa que tem, velho, menino, e aí, olha o ponto valor, no base do seu Zé aqui, aqui ó, base maneirinha, tem produto, só não tem nem o vendedor, né, tá de boa, Eita, porra, caralho, um passou aqui que eu não sei nem onde que ele tá mais, velho, passou 1 mil aqui, fio, olha ele lá, olha ele lá, chama ele aqui, vê se ele vem aqui, ô, ô, dá carona aí, velho, toda bem, vai arrumar arumar arumar, vai, só tem que ir lá comprar o Radinho lá, vila, tem até uma venda ali do lado. Tá ligado, tá com dinheiro na mão, quem então? Tem, tem dinheiro, tem dinheiro, esse aqui é um dos caras aqui do morro, mano, um dos caras do morro, aí como é que é a favelinha, pô, ele já tá com um botão desgramado, hein, a gente não tem esse dinheiro todo não, fê, não sei onde que é esse cara, ah não, é tipo assim, que que é? A cima não tá muito rápida não, mas tá correndo até, tá ligado, tô ligado, tá ligado, vou baixar um pouquinho o áudio do jogo, esse toque o VoIP é um pouco baixo, Esse vídeo é pra gente configurar tudo, tá ligado, né, esse primeiro vídeo assim, a gente configura, aí depois vai ficar tudo certinho, normal, aí calma, deixa eu pegar o radinho aqui, é, utilitários, comprar, um rádio, é aquela frequência ainda? Oi, sim, é a mesma frequência? É, tá, tá mesmo, vem tentar aí, eu tenho que ativar o radinho, barra, rádio, é, então? Tá, dá o papo, tá ouvindo? Calma aí, calma aí, tá bom, ouvir longe, aí, 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 dá pra ouvir, dá pra ouvir, dá pra ouvir, tá ouvindo vocês agora, tá ouvindo aí, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Opa, na escuta. Ah, pode crer, ou não, o que tá com a moto comigo aqui, acho que ele tava querendo testar o rádio dele. Eu tô procurando a favela ainda. Tá, acho que ele não tá ouvindo, ele tá com problema no rádio dele, deixa eu ver, tá ouvindo, vai lá. Olha, vamos ver que ele tá com problema no rádio dele ali, deixa eu mostrar pra ele como é que é. Aí você bota a frequência de novo, aí vai tá safe, eu acho. Eita porra! Que isso, mano? Ô, 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 ô! Calma aí, mas, quatro pelonós aqui, tio, o que que deu aí? Rapaz, é porque eu fiquei assustado com aquela coisa lá, ó. É, o que, mano? Favela. Fiquei assustado com a favela, pô. Ah, mano, calma aí, tiozão. Eu fiquei com medo de passar por aqui. Nossa, quatro pelou, a estrada é aí, mano, pode seguir reto aí, tá de boa, mano. Foi mal, foi mal. É nóis, é nóis. Valeu. Falou. Pô, mano, esse rádio tá um pouco baixo, guys, eu sei, eu vou tentar dar um jeito, cara. Vamos testar agora. Vai, vai, deixa eu ir de longe. Pode falar, cara. Tá ouvindo aí, Zero Meio? Tá, agora sim, vai sim. Escutou? Sim, sim, sim. Escuta, não escuta, não escuta. Aê, moleque, funcionou, da hora, da hora. Ah, que é engenheiro de meia, de rádio, cara. Só que só pode falar uma vez, né? Eu falei, se todo mundo falar, me juntei, vai virar c****. Fala a boca aí, mano. Ah, esse rádio vai ser foda, vai. Aí, mano. Vou fazer o seguinte, é... Eu preciso pegar um carro, mas vocês já estão todos com... Cadê o... Cadê o Pedro, mano? Sei lá, mano, não tá conseguindo entrar na cidade, não. Eu perco o ponto, todo mundo escuta? Ah, tá, tá vindo da cidade. QAP, ou porra, prossiga. Não, mostrei aqui pra você. Que porra do QAP é esse, mano. Quem mandou QAP aí no rádio? É, é nosso. Não, tá, mano. Não, não, não. É um breve QX aqui na rede, QSL. Ó, você vai, vai. É uma coisa, esses QAP, esse cara é a foda aí, cara. QKS. Ô, só falo uma vez de casa aí, né, mano? Vamos lá, mano? S, vamos lá, na... Na lojinha lá, pegar uma grana e pegar um carrinho lá, velho. É, NQTI. Na lojinha não, na lojinha. Lá na cidade, na loja de roupa não tem como pegar dinheiro não. É banco, tem. É banco ali na frente. Tem banco ali? Ah, e outra coisa, mano. Cadê os capacetes? Tem que comprar não? Tem, tem que vestir agora na loja de roupa. Na loja de roupa tem que comprar. Ou você compra no mercadinho. Manda na frente. Eu vou de vez em quando mudar a frequência do rádio pra mim não ficar ouvindo toda hora, mano. Ou deixa, não sei, vocês sabem. Será o banco, mano? Que banco é esse? Bando de safado que trabalha aqui, mano? Tem que ir pro hospital, velho. Calma aí, deixa eu ver. Ah, tá aberto, tá aberto. Acho que é oito pau o carro que eu quero. Aí, saquei, saquei a grana aqui. Bora. Bora. Bora, passa. Você me deixa lá na... Quem tava procurando a casa, eu acho. Na concessionária, você vai lá no hospital lá, mano. Isso aí pode estar problema aí, mano. Ah, tô conseguindo. Tá seguindo o botão? Cara, eu tô falando um copom, mano. Deixa eu marcar pra você aqui no... Já perto da mão, lá. Ah, mano. Tô ligado, mano. Aqui é mais pra mim. Tá ligado. Lógica lá embaixo, mano. É, rapaziada. Tô ouvindo aí? PSL. Pô, que PSL, mano? Que PSL, mano? Dá pra ouvir ainda. Não muda nada, mano. Só a frequência. Esse BO de PSL, vai dar BO, não? É, você fica falando que... Vai não, vai não. Vai não. Morra, mano. É, rapaziada. Daqui a pouco vocês falam na cidade, aí alguém ouve, mano. Aí você vai tomar, vai. Eu passei do lado da PM, agora falando isso. Aí, eles vão ouvir. Tá ouvindo. A PM escuta isso aqui, beleza? É, se você ficar perto dela... PSL, mano. PSL. Se eles quer falar que é PSL, deixa eles falar, mano. Eu ponho. Fala aí, fala. Os caras no PSL aqui, rapaziada. É, eu tô... Dá um buraco com vocês. Fala perto de alguém que não deve. Sabe se tem alguém na mecânica? Tô com um golfe aqui pra desmanchar, velho. Golfe dá um... Fusca. Ah, mas da onde? É já? Que isso aí. Mas já, velho? Caralho, o cara já roubou um Fusca, mano. Caralho, já tá em outro nível, velho. O cara roubou um Fusca, mano. Ó, fica esperto aí que tá tendo muito motorista de ônibus aí, mano. Depois a gente dá pra tentar pegar uns caras, hein. PSL, eu concordo com o senhor. Pô, PSL é um caramba, velho. PSL é um caramba, velho. É, mania. Pô, PSL, mano. Tá, tinha até PM rondando aqui. Até eu memorizar a voz desses caras, velho. Vou achar que é o cara que tá querendo sair da policial, velho. Guys, esse vídeo vocês vão deixar pra mim. Sem imagem, vídeo, áudio tá bom. E se eu devo deixar o radinho, os caras falando no radinho, tá ligado? Tudo esse vídeo é pra testar, velho. Tudo, tudo. Vem até o final. Aí tudo que vocês querem ou não querem, anota. Aí, no final, o queima desses... Eu com essa porra aqui de co... Tem busca no meio da rua não pode não, hein. Mas deixa aí. Calma, calma. Você caiu de moto, mano? Oi? Você caiu de moto? O quê? Não, porque você tava bancando. Não, não sei. Eu caí... Tem que ir pro hospital, mano. Que eu só sei ficar... Valeu pelo cara, hein. Outras vermelhas no chão aí. Aí, você tá mostrando. É que eu fico aí embaixo da rua. Meu Deus. Mano, ó, ó. Foco, mano. Tem muito motorista, cara. Muito. Dá pra pegar grana, hein. Foca aí, hein. Tá, vou parar de falar no radinho agora. Que os caras conseguem ouvir quando eu falo no radinho. Aí, aí. Calma aí, calma aí. Acho que não dá pra entrar aí, não. Dá pra entrar aqui, mano? Ah, aqueles... Aqueles lá mesmo, pô. Calma aí. Vamos chamar o... Cadê o Aziente? Opa, rapaziada. Bom dia, batalha, boa noite aí. Boa tarde. Começa o nome. Esses aí, não. Meu nome, meu nome. Da Silva Tonho. Eu queria comprar um carro aí. Ah, seu nome é Tonho. Meu é Jota. Você quer comprar um carro, moço? Esses meninozinhos de palitó. São vendedor. É, tá sem perna aí, moço. Palitó? Não tem ninguém? Acho que estão lá em cima. Olha em cima, olha ali, ó. Tá vendo? Já que ele desce. Pode crer, pode crer. A sala pra esperar é aqui mesmo? Pegando a papelada aqui. É, o pessoal fica esperando aqui. Comprei ali uma combole ali, ó. Eu vi ali fora, ele tá cheio de ônibus, né? É, o pessoal aí trabalhando, né? Pra poder ganhar dinheirinho. Tá certo, tá certo. Bastante motorista na cidade. Tá, tá, tá. O moço. O moço. O moço. Quanto tu comprou essa blusa vermelha aí? Eu achei bem bonita. Tava vendo ali de longe. O camelô foi dez conto, mano. Dependendo do cara faz cinco. O cara faz cinco. Onde que foi que tu comprou essa blusa aí? Lá na frente do banco da cidade do Norte. Não, não. Pode ser só uma blusa. Nossa, que blusa bonita. É lá mesmo. Pode ir lá, pode ir lá, mano. Tem mais gente lá comprando. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou falar lá pro motorista depois. Vai lá, vai lá. O motorista passou lá agora, mano. Só eles sabem de quem é. É, então. Não, mas eu não achei. Na loja que eu tava acho que não tinha essa blusa aí. É, tá. Lá pra cima do Norte. De frente do banco, mano. É lá mesmo. Ah, entendi. Obrigado, viu? Claro. De nada. Rapaz, acho que todo mundo que tá aqui vai comprar carro, é isso? É. É o pior que é, viu? Meu Deus. Minha mãe do céu. Oito mil. Qual o nome do senhor? Eu esqueci. É, mas é Jota. Ah, Jota. Pode crer, pode crer. Isso, Jota. Trinta ou trinta e cinco. Pô, parece que tem bastante gente aqui. Tá, negado até todinha. Olha aí, ó. A quantidade aí, ó. Tá pegando alguma coisa aí, algum dos senhores aí? Ali, ali, ó. Acho que o rapaz chegou lá primeiro, ó. O rapaz lá. Ah, sim, sim. Rapaz chegou lá. Apanha, ó. Daqui a pouco eu volto. Ó, pego lá. Vamos sentar rapidão. Sim. Gostei. Todo mundo junto. O... O do Viet aí. Rapaz, eu tô achando essa consacionária muito bonita. Tô aqui, sim. É, ela é bonita e espaçosa, né? É... Tira uma foto essa parada aí. Aí, ó. Tem que vir de bicicleta. É louro demais, tá doido? Caralho. Pô, eu tô ouvindo as vozes. Você é pastor ou você é a parada aqui da... Sim, a gente tá comunicando aqui na rádio. Eu vou ter que tirar... Pode falar, eu já estou aí. Tira a foto essa aí. É muito cara. É muito cara. É muito cara. Alguém pode falar em dia concessionária? Ô, cidadão, você é vendedor aqui? Eu? Sou não, irmão. Sou não. Sou não. Você é pastor? Sou não. Quero tentar arrumar um emprego aqui, pô. Pode crer, pode crer, mano. Tá ligado? Tá fazendo bastante... Tá tendo bastante emprego de motorista. Dá um papo lá, mano, pros caras lá. Pô, bom. Isso aí tá dando maior grana. Dá maior grana. Motorista de quê? De ônibus? De ônibus, é, velho. Bom, pô, bom. Tá ligado? É isso aí, mano. Só fazer isso aí, tio. Tá trabalhando de quê aqui na cidade? Eu ainda não trabalho não, mano. Mas eu vou atrás de trabalho, tá ligado? Também tô querendo arrumar uns trampos aí, tá ligado? Pode crer. O que você consegue ser dono de algum desses veículos lá dos ônibus ali? Reclamação, aí. Só tô esperando o vendedor pra comprar um carro. Aqui, João, tem uma coisa aqui. Certo. É... Aqui é a consissionária, mano. É coisa aí só de polistar o ônibus ali, tá atrapalhando aí o pessoal. Ah, eu vi um monte de gente subindo lá, vô. Então, sobe lá, não. Vai lá. Invade o bagulho, tá ligado? Nossa, os caras tomam em cima e lá um monte de gente lá, mano. Cara, tô de gente lá, velho. Tá louco, eu vou ficar aí esperando, ficar falando um monte de coisa ali, mano. Eu tive que mudar a frequência Tem muita gente falando lá no rádio Eu não sabia o que era aqui, velho Então é isso aí, eu já sei o que eu vou ter que fazer Senão eu fico doido, mano Ô, senhor, posso entrar aí? Ô, gritando aí, maluco É por causa do vidro Pode entrar, pode entrar É por causa do vidro, irmão Ah, então desculpa, pô, desculpa Perdão, pode entrar aí, pô Tudo dá, amigo, pô Tranquilo, tranquilo Ô, chefe, é o rapaz de verde ali só Quando terminar o senhor mesmo pode falar, tá ligado Ele tá precisando de tudo pra todo mundo aí Ah, ele tá pegando o carro de todo mundo aqui Isso, eu preciso de filar não pra tá Não pode crer, pô Se você achar algum pessoal aí responsável Você acha que ele tá saindo por conta Caralho, mano, tem gente aqui pra comprar um carro, mano Eu vou pegar a nave também, filhão Tem que comprar, né, mano Tá andando a pé aí, tá doar calo no joelho Tá, louco, a panturrilha já tá como Estralando, de bike com a de já Exatamente Se você militar aí, qualquer coisa é só É um safado aí Tudo com medo da pé Calma aí, galera, vou dar um cortezinho aqui Mas senão eu não vou conseguir comprar o carro, acho, não O senhor vai querer ser atendido aí ou de cabelo piso? Eu tenho dinheiro, senhor Eu tô com dinheiro aqui, pegar o carro O senhor tá querendo comprar o carro? Então, senhor, eu tava de olho no Fiatzinho Da cor branca, tem como? O Fiat Uno, exatamente Então, a gente pode tá vendendo o Uno aqui pro senhor, mas Pra poder tá trocando a cor dele, o senhor tem que tá indo lá na mecânica Ah, pode crer, você só vende com a cor padrão A cor original da loja, né, mano? Sim, senhor Aí, pra poder tá trocando a cor dele, o senhor tem que ir lá na mecânica Pode crer E como é que eu faço aí? Só pra... Qual que tu quer o carro? É o Fiat Uno que o senhor tá querendo, não é? Exatamente Tá vendo aquele carro azul ali embaixo do lado daquela motinha? Sei, sei Olha aí pelo vidro Então, aquele ali que é o Uno Exatamente, é É normal, né? Um Uno, não tem como ser o Uno que é o Uso É aquele lá mesmo, senhor Um Uno Teria como o senhor me informar só o seu passaporte fazendo favor? 25, senhor É que você não falou o valor Qual que é o valor? Então é 8 mil Ah, correto Eu vou querer, então Sim, senhor A bem que essa loja aqui vende sem carteira, mano Vou pegar a chata aqui, só um minutinho Eu não tenho carteira, não, tiozão A gente vai andar sem carteira por aí Quando eu sair daqui, gás, eu volto pro radinho, mano Senão eu não vou ficar doido Só espera aí, primo Que o doutor tá atendendo o cara aqui, ó Toma a chave dele aqui, ó Se senhor, se senhor Isso aí, louco Só um malote aqui, ó Aí, ó Tomei Ah, é? Certo, gente Aí, prontinho Despoio da concessionária Precindo só o senhor voltar aí Aí o senhor vai enviar lá pra minha garagem, lá? Sim, senhor O senhor pode ir lá na sua garagem Que o veículo já vai estar lá A cegonheira já vai ter entregado Ficou errado esse papo Mas tá de boa Agora eu vou lá Sim, senhor Despoio da concessionária Valeu, senhor Valeu aí, chefe Vou botar a parada na minha garota Valeu, valeu, mano E aí, doutor Meu carro aí Como é que fica aí, mano? E aí, doutor Seguinte Vambora, vambora, né, mano? Agora eu vou Vou entrar no radinho de novo Calma aí E aí, consegue dar aquela carona aí, não? Tô, eu tô vindo, hein? Tô, tô vindo Vou voltar pro concessionária Passei no hospital aí De boa, de boa Peguei o carro aqui Já vai entregar lá na garagem Esperar os caras chegarem aqui, mano Já tão vindo, já Safe do safe Chegando aí, calma aí Tranquilo, tá? Aí Caralho, mano Mano, é tipo assim Você já vai de a praia, não? Caralho, você tava aqui no paciente Tá, porra, mano Vai, já consegui Rolando a garagem lá Vou pegar o carro Acho que já deixou lá Ó, fica esperto aí, mano Saiu aquele monte de ônibus já, hein, velho Aqueles caras tão ficando com dinheiro já, mano Vamos aí Mas tem que fazer alguma coisa aí Então, mano A parada é os caras de motorista aí Mas esses caras tão ganhando grana, hein? Eu vi se eles passam aqui em frente toda hora Eles passam perto da favela direto, mano Direto É, mas saltar sem arma não dá, né, mano Então, aí é que é a parada Tem que reunir todos lá na favela, mano Pessoal, tem que reunir todo mundo lá Vamos reunir todos lá na favela, tá, mano Porque aí a gente junta uma grana E aí vê o que dá pra fazer, mano É, tem que juntar os caras lá, mano Senão não dá, não, velho Ainda todo mundo que o lavela tá aí a fazer Tá, cara A gente vai no negócio de reunião ali Que é no Discord, mano Pra ouvir os caras Tem algumas prints já, mano Vamos ver aqui, calma aí Qualquer coisa eu vou ter que cortar Mas o print de que? De outra favela, tá falando? Não, tipo, das posições da nossa favela, tá ligado? Não, a nossa favela é muito aberta, mano Cê é louco É horrível, é horrível Dá pra entrar de cima, de baixo Do lado do outro, mano Então, ó Isso que eu tô falando pra você, mano Sabe aquele esquema que dá pra aumentar as casas? Que tem agora? A gente vai ter que implementar muros, mano Alguma coisa, umas barreiras Porque agora, tipo, a cada semana Quando tiver mais morador querendo comprar casa Vai ter que aumentar o número de casas lá, pô Aí eles vão aumentar o número de casas lá, pô Vai botar os caras trabalhando pra aumentar as casas E aí, nesse negócio de casa A gente bota os muros Porque não dá pra deixar aquela favela daquele jeito, não Cê é doido? Tá muito aberto Mas a gente vai fazendo isso aí, mano Tem que juntar, mandar os caras comprar casa ali Porque quando chegar o limite máximo A gente começa a encher, a construir mais casa lá Mano, vamos fazer o seguinte Já que tem muitos motores de ônibus Vamos passar no Marmonet de comprar umas facas Algumas coisas Exatamente, mas tem que ir lá na favela Mano, assaltar de faca Mete o carro na frente do moleque, véi Ele vai ter que descer do olho É, pega um facão, mano Como é que ele vai parar com o carro? A faca tá 2 mil Ué, mano E quanto é a arma barata? Quanto é a arma barata? Não sei, não É tudo 2 mil, é tudo 2 mil Não, não, mas é tipo uma arma Uma arma lá na loja Ah, daí... Ô mano, tem que olhar o meu carro É, tinha que ver quanto que tá a arma Porque aí a gente podia juntar, né E pelo menos um tem uma arma, tá ligado? Podia tá passando aqui, né, mãe? Nossa, se você passar aqui, pode Pode jogar A gente não vai passar aqui no carro, né? O que é o carro? Não, a 2 mil é a sua, mano Agora você não pode subir Não, caralho A gente vai passar aqui na favela, aí? Calma aí, mano Você não tá passando pela garagem, não, véi Ô, qual loja a gente compra? A gente tem uma aqui perto da nossa favela, mano Esse é o bom velho, tem uma lojinha velho Tem lojinha, tem loja de roupa, tem produto de gasolina, tem garagem Eita carai Aí valeu, vamos ver como é que tá esse carrito Eu peguei um Fiatzinho, mas eu falei branco né Tira a moda, tira a moda aí Nossa, ele aparece não É, não veio branco né mano, mas tá de boa Hum, Fiatzinho mano, eita porra cara, ele tá Ai carai, Fiatzinho mano, a gente tá equipada nela velho Eita carai, Fiatzinho também não é muito bom de velocidade não mano Vambora, vambora, vambora mano Lá na favela a gente vê como é que ele tá velho Cadê o Pedro mano, é que tipo assim, tá muito cheio o servidor gás Tem mais de 120 cabeças mano Então, acho que ele deve tá na fila pra entrar mano Ele deve tá dado algum erro e ele caiu, vamos ver, vamos esperar ele voltar ali Cadê os caras, deixa eu vir os caras pra cá Cadê o Pedro mano, nada ainda? Ah, sei lá que ele tá foda O Pedro é foda mano Tem que ver esse negócio do dinheiro velho Vê o que vai fazer, porque senão demora muito pra pegar grana velho Vamos ficar no zero, garapa aqui, vamos fazer reunião aqui É, vamos esperar, esperar os caras chegarem Uma hora ele chega mano, vou dar um cortezinho aqui guys Vamos esperar o pessoal aparecer aí que não adianta não Tem que ganhar dinheiro velho Vai aparecer outro Esse cara é daqui? É né As cadeiras eram diferentes né, pra sentar mano É, essas cadeiras tá ruim Opa Samu Tá já, Samu tá nova, tá na favela Aqui em cima aqui seu Samu, aqui ó Aqui ó Aqui em cima aqui ó Vem, 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 vem Rapaz aqui caído Esse aí tá andando, esse aí tá andando O outro lá tá caído por lá em cima Mostra, mostra Vem cá, vem cá Caramba Pô, o cara tá andando mano, o outro tá caído aqui velho Aqui ó Ae, chegou, mas chegou Olha ali ó Ae Rapaz, rapaz Então, é que os rapaz discutiram aí, ele tomou um soco no queixo e caiu Acho que ele tá desmaiado seu Samu Rapaz Pode ser que ele tenha batido a cabeça quando caiu no chão, seu Vamos ver o que diz o que diz o que diz o que diz Deve dar uma afastada aí pro rapaz É, vou dar uma afastada, afastada mano Talvez o cara deve ter um traumatismo, tem que levar ele pro hospital, eu acho Eu não sou médico, não Só tô falando macho É, não, obviamente O que eu tô vindo aqui Ele teve... Perimentos na mão direita, na cabeça e na panturrilha Carai mano Mas é que macho frio E olha que ele caiu a 30 centímetros do chão Vai ser onde ele caiu daquele ali embaixo É, esse cara que dê Iiii Outro que caiu aí ó Ai eu... Iiii Iiii Seguindo Olha a posição do outro aí Cuidado dessa posição aí Meu Deus, os caras estão caindo velho Tem que ser falta de água isso aqui, falta de comer É, falta de comida isso aí, tem que ser comida É, bom cê dá uma comida nele aí, pra ele melhorar Esse aí tem que ficar vivo, mais forte né Rapaz, aquele ali deve ter feito alguma coisa mano, o bicho tá igual um zumbi Desce Rapaz, olha o cara onde que ele tá passando o socorro mano Não sei o que aconteceu não, o cara tava ali embaixo, subiu, o cara tava caído e o outro tá vendo que caiu mano Ai, tô de boa Meu, caralho Ae, o cara voltou aí Calma aí né Ah, pode crer, ele tá limpando o seu dedo mano, deixa o dedo parado, que senão pode dar infecção velho Exatamente Deixa o médico trabalhar Rapaziada, não sei o que fica aqui na favela aqui, cadê Deixa os caras se mexer aí com o Samu mano Eu tô esperando os caras chegarem mano, o tempão os caras não chegam ainda pra fazer os negócios velho Caraca, vou cortar aqui, agora eu só volto quando os caras aparecerem, mas senão não vai dar ruim isso aqui velho Foda É, aí, o que a gente foi fazer é que você sempre pode assaltar eles em serviço, tá ligado? Mas assim, a gente espera eles acabarem o serviço Mas é que tá, a gente pode plantar uma parada, tá ligado? A gente fala que nosso carro quebrou no meio da estrada Faz ele sair do carro conversando Quando ele estiver fora do ônibus, a gente pega o cara mano Simples Mas pode fazer só agora Faz o rapaziadinha Vou fazer isso Ah, eu não sei mano Então, mas os caixas O correto é a gente fazer o que mano? Aqui perto? Não, faz perto da favela dos outros caras Tem que ficar descobrindo o que tem mano Porque a polícia vai direto pra lá, chega que é os caras, tá ligado? Eu sei onde tem uma ali Eu já peguei Então, vê se tem alguma caixa ali por perto A gente tenta mano E o que que tu, o que que tu falou Isso aí é o que você queria falar Porque você tinha falado que tinha uma ideia da hora aí pro bagulho Então mano, então Porque a gente não pode assaltar aqui, tá ligado? É Aqui perto se não, não dá Senão eles vão vir direto pra cá mano O correto é a gente ser O cara ali falou que ele sabe onde que tem uma favela Vê na redondeza ali onde que tem um caixa Porque a gente tenta roubar Se der certo, os policiais vão direto pra favela dos caras E a gente já tá longe, tá ligado? A gente já vaza É, é uma boa É, tem que dar certo isso aí Ah, isso aqui tem que dar certo, acho que vai dar Tá, eu fico de isca e os caras vão assaltando Qualquer coisa aparece, eu tento chamar a atenção Tranquilo Vambora hein guys, o plano foi esse mano Tive que fazer um corte que os caras estavam usando Fazendo uma parada ali Que depois eu vou conversar com eles mano Aquele negócio ali dos caras ficarem Tá ligado? Botando na boca e tirando Pode dar ruim aí Pô, mas é que eu vou ficar de isca e não preciso de máscara não mano Não, não, não Deixa os caras botarem máscara lá mano Vou ficar de isquita Na real estadística Pô, tô ouvindo um cara longe pra carai mano Não pô, tu tá de isca e é melhor também ficar com uns bagulho meio que de vermelho assim não, tá ligado? Só por aí É, deixa eu deixar aqui ó Devolvi minha roupa e peguei uma de outra cor Mano, a gente vai ter que fazer ação de faquinha véi Faquinha mano, ninguém tem dinheiro pra nada tio Se isso der errado mano Meu Deus do céu véi O dia do primeiro vídeo é a primeira ação mano Quem vai ficar com você? Vai eu e o... o Dead Tá É o de camisadidas Bora, Dead Mas calma aí, você não definiu qual a parada ainda véi É, vamos ali na rodovia principal Na... Tu fica na... Tinha que descobrir aonde que tem uma favela aqui perto mano Tem uma favela na... na ida pra... pra fazenda Ida pra fazenda mano, então tem algum caixa perto ali? Não sei, acho que não véi É, aqui na ida tem um caixa não muito longe, mas é perto da nossa favela também Pode crer, pode crer Pode crer Mas vamos pra rodovia lá pô Tá, qualquer coisa dá um toque no raio Beleza, eu aviso um dia Agora Ai, curti essa máscara hein Só segue aí o esquisito Tá, cuidado que esse carro quer muito devagar Tem velocidade Você deixou esse carro comigo? É 120 no máximo Tranquilo? Que que é? Você deixa o carro comigo aí você... Mas aí, como é que eu vou fazer mano? Eu tenho que ficar lá com o carro não? Então, eu... você... você deixa o carro comigo e você vai lá, eu espero ser... Alguém escutou o... Não mano, eu tenho que ficar lá perto dele com o carro mano, como... como um... tá ligado? Como uma parada, não vou ficar a pé Tá, você deixa lá que eu vou... que eu vou no outro carro então Tá Tá, aqui tem uma favela né Ah, parece ser uma casinha de favela mano Rapaziada, eu voltei aqui no outro carro mano O carro preto tá onde? O carro preto, tá vindo já? Tá, tá, tá lá atraszão aí, tava falando desculpa A gente tá com... tô comprando aqui com o radinho do paisão Tá, fala pra ele que ele tem que ir na mochila e... 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 ligar o radinho, tá? Pô, nem passa aqui, passa né? Passa sofrendo, mas passa Passa aí? Fiz uma volta do caralho, nem vi Porra Subi aí e a gente desce É aquela né, nape de primeiro até eternamente Mano, eu fiz uma volta do caralho velho, eu ratiei Eu tô vendo isso mano Vocês até queriam prender nós mano, a gente tá atrás da parada ali Vocês tão aonde rapaziada? O outro tá levando nós pro presídio A rodovia A gente tá na capa da UAU Tá, rapaziada, calma pra ele, eu voltei aqui junto com vocês mano Tá muito longe velho Prisão velho Que que esse cara tá passando por aqui? Mano, que que esse cara veio fazer aqui velho? Mano, que que você veio fazer aqui velho? Que que, que isso? É, nós tá indo pra rodovia velho Meu Deus do céu mano Caralho Caralho Que voltão da porra o cara fez velho Quer ver no final ainda dá ruim essa ação mano Meu Pai do céu velho Bateram no meu carro mano Você já sabe que aquela ali é a favela do mosquito a nossa tá? A nossa é a favela do mosquito, tá ligado? E outra coisa que eu tenho que falar mano Deixa eu ver, ele tá vendo ali E outra coisa mano Como esse RP é de favela mano Provavelmente em algum momento eu vou, tá ligado? Tomar uma bala e vou cair Então vou usar a regra que tem Que é o que? Esquecer 15 minutos antes, tá ligado? Se acontecer isso comigo Eu esqueço 15 minutos antes e continuo a minha história, tá ligado? Porque eu vou ter que fazer isso Porque senão não tem como mano É muito difícil Eu vou tentar ao máximo e não vai acontecer nada Mas... Vai acontecer em algum momento vai mano Não tem como Vai tentar abordar ele, será? Ih, tem um carro ali mano Uma moto ali Os caras vão tentar roubar lá Eita carai Eita Cuidado aí mano Derrubou, derrubou nós Derrubou nós Nossa véi Quem foi que derrubou o caminhão ou foi a moto? Esse cara só atropelou Só atropelou A gente mandando o cara parar O cara foi lá e atropelou nós Mas o caminhão ou a moto? Foi o caminhão Deixa, deixa, deixa Oxi Onde vocês estão rapazadeira? Vamos fazer o seguinte Faz o bagulho Faz o bagulho Faz o bagulho aqui pra trás Pra gente poder se esconder na moito Vambora, vambora Caralho, essa ideia mano Cadê o outro carro? Fica pra trás ó Eu vou me esconder nessa pedra aqui É, o outro carro não ta onde mano? Até agora eu não vi Fica aí com o carro estragado aí Que não vai ficar aqui atrás dessa pedra aqui Calma aí Mas aonde que vocês vão mano? Vão ficar esperando alguém passar aqui? Não Fica aí Pedindo ajuda aí Quando o cara passar nós pega Ou é mano? O plano não era caixinha Não entendi Não O plano O plano não é caixinha Vai ficar dois fazendo caixinha Não Eu achei que era vocês dois Ó, deixa o carro lá atrás Deixa um pouco lá atrás Ah tá Ah pode crer Já entendi Não, não, na frente O carro vem de lá? Então sim Até perto do Do trator Do trator ali De boa, de boa, de boa Isso Tá, vamo lá mano Nossa, vou ter que fingir que eu sou Vou precisar chamar um Samu aqui rapaziada Que o cara, né Atropelou É, tô feitando mesmo Cadê o carro preto? Aí vocês vão ter que ir ao hospital provavelmente Mano, eu tô de boa, só rolai gelo aqui Eu tô bem de boa mesmo O carro preto tá chegando aí agora Tá chegando aí agora, carro preto Voltei, ó, carro preto Voltei aqui junto com vocês, mano Ah, vou fingir que meu carro tá quebrado aqui Ó, socorro Ué, esse carro preto assustou o cara O cara passou num nível aqui, velho É, então Dei mais uma moto aqui Fica mais pro, ô, ô esquisito Fica mais pro meio da rua Pra rapaziada ter que parar De boa, de boa, de boa Vambora, vambora mano Ô, ô esquisito Bota o carro na faixa de velocidade aí Que o Taisão tá falando Pra, querendo ou não Os caras conseguirem parar aí Tá no meio da estrada 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 Rapaziada, tem que esperar o cara descer aí Senão ele vai acelerar Exatamente Deixa que eu, eu vou conversar ele descer Pra me ajudar Tranquilo O Samu tá vindo aí Ele vai me ajudar Sangrando Finge que tá me assaltando também, né caralho Que ele vai ver meu rosto, então Vamo lá, guys Vamos esperar alguém aparecer aí, mano Pô esse radinho todo lado Ajuda Vendo aí, carro, vendo aí Ô, ô Ajuda eu, ô Ô Ô Ô Tão não Ô Ô Ô O que que deu aí, mano? Meu cara Parou de funcionar ali, aquela porra ali, mano Parece não? Pô 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 Consegue dar só um empurrãozinho ali, não, mano? Ou alguma ajuda, sei lá Rapaz Céu Tem que ver se tem mecânico aí, mano Será que não tem, mano? Vocês não tem a moral não pra dar minha ajudada aqui não, be? Dá uma chupetada ali na frente ali? É só abrir o motor, é só abrir o capu aí e dar uma chupetada ali, ué. Rapaz. Aqui é, só dar uma chupetada ali. Tem um. Um já desceu. Caralho. Para aí, rapaziada. É só vim de frente, só vim de frente. Aê, aê. Vai sair não, certeza. Aê, aê. Vamos, vamos, tem que pegar isso. Só paga esse farol aí, mano. Aê, boa, boa. Era um descer, não caiu, saiu, saiu, saiu. Você tem a chupetinha aí? Tem, tem, tem. Deixa eu pegar aqui no porta atrás do carro aqui, calma aí rapidão. Os caras foram, os caras foram, os caras foram, os caras foram. Aqui, ó. Na moral. Ô carai, hein. Os três. Calma, calma, calma. Faz isso não, burro. Calma, calma. Tudo é. Fica na moral. Meu Deus, mano. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Fica na moral. Na moral. Qual é, mano? Deixa a nóis passar aí, velho. Meu carro quebrou aqui, tio. Na moral. Qual é, irmão? Tem nada não, mano. Só tem meu carro só, velho. Calma, velho. Meu carro quebrou, velho. Fica de encosta aí que eu vou ver que se você tem. Tem nada aqui não, doutor. Tranquilo, pô. Tem nada não, mano. Tô durão, velho. Quem tinha dinheiro é aquele outro que fugiu lá, rapaz. Tá me dando carona. Puta que pariu. Deixou o carro fugir, mano. Com dinheiro, velho. E aí, vai deixar? Pô, mano. Calma aí, meu carro quebrou agora, mano. Vou passar esses dois aqui, hein. Vou passar os dois. Pô, que passar o quê, mano? Calma aí, velho. Fica na moral. Fica na moral. Ninguém tá vendo ninguém não, mano. Tá safe, mano. Olha o ônibus. Fica aí, mano. Olha o ônibus aí, mano. Deixa eu passar aí, mano. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Pode ficar tranquilo. Ninguém viu nada, mano. Tá duro. Só que não tinha ninguém, mano. Porra, meu carro tá quebrado, mano. E aí, mano? Vai liberar nós aí, velho? Vai liberar esse ônibus aqui, velho? Fecha eles, porra. Fecha eles, paísão, caralho. Olha o outro. Olha o gato lá, mano. Olha o nosso. Mas eu só mandei. Vamos passar a revista. O cara tá indo embora lá, porra. O amigo dele tá lá do outro lado. Correndo atrás do amigo lá, ó. Isso é na rodovia geralzão, não. Mano, o amigo do cara que tem dinheiro lá na frente, velho. Lá o cara fugindo. Mas a gente pode fazer nada. Tipo, não tem como a gente tirar o cara do carro ou dar tiro. Porra, mano. Esse rumo foi o pior, velho. Meu Deus do céu. Deixaram o cara até ir embora, velho. Vambora, vambora, vambora. Mano, essa neblina. Aqui, aqui. O cara aqui. Eu vou revistar os caras aqui, viado. Não, tá tranquilo. Vou revistar aqui. O cara tá sozinho aí, mano. Os caras tá atrás de vocês, hein. Os caras tá atrás de vocês. Do caminhão preto. Do carro aí tá preta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O cara tá 3 mil. 3 mil. Tá, tá. Vambora, vambora. Dá uma limpa ali. Cara, você tem que fugir. Foge. Que isso? Fica aqui, seu Tonho. Qualquer coisa é você buscar. Foge, foge. Pra você não entrar no meu carro aí pra eles verem. Foge pra estrada que tá aí do presídio. Que eu vou aí. Vem aqui, vem aqui, hein. Polícia, polícia, polícia. Vaza, vaza, polícia. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu tô cercado, velho. Nossa, deu ruim. Opa, senhor. Então, senhor. O problema é que eu tava ali parado ali pra consertar meu carro. Ele rodou, acho que ele rodou. Aí apareceu um monte de gente ali, velho. Eu até dei uma arrancada pra cá. Ah, mas não aconteceu nada com o senhor, mas eles tão ali? Não, não. Eu vi parceira ali, agora não tinha ninguém, não. Tem até iluminação lá, ó. Aí chegou a polícia lá agora. Ah, correto. Também preciso, velho. Ainda mais não tinha ninguém lá com o senhor, não, né? Quem que rodou? Quem que rodou? Tinha um monte de gente que tu não presídio, rapazé. Por favor, tô sozinho, velho. Tá colando, tá colando. Não, não foi eu que chamei, não. Alguém chamou então. Consegui pegar os 3 mil? Alguém tava passando por ali e viu também então. Peguei 3 mil do ônibus. Deixa eu tão colando ele. Falar pra quem tá sem arma aí. Ah, pra poder parar. Polícia tá vindo, polícia tá vindo, velho. Então, tinha uma caminhonete preta e aí ele parou do nada ali. Aí foi na hora que eu meti o pé na contramão mesmo. Porque o carro deu danificado ali. Aí começou a pegar de novo essa porra aí. Tentaram roubar o senhor aí? É o que, senhor? Tentaram roubar o senhor? Como que foi? O senhor que fez o chamado? Não, não. Aí é que eu vi um monte de cara chegando aí. Aí eu não pensei duas vezes. Meti o pé. Mas não foi o que eu fiz chamada, não. Vixe, parece uma caminhonete preta. Uma alta, parecendo uma Sandy King preta. Passou em direção... É, eu não sei o modelo, mas é uma caminhonete preta mesmo. Olha lá, direção a cidade. Olha esse cara tava até lá. Meu Deus, que isso? Oxe. Que isso, velho. Agora, já desce, já os dois. Desce, desce. Minha mãe do céu, velho. Agora, já desce. Desce, desce. Olha aí. Meu Deus, olha a merda que tá dando isso aqui, velho. Caraca, acabei de ser assaltado, seu polícia. Foi uns carros preto? Não, foi uns carros de vermelho. Ah, eu já não sei. Tá caladinho aí, Dota. Senhor, dá licença aí, o senhor da esquerda aí. Ah, acorde. Não sei se eu tô liberado. Acabei de ser assaltado, cara. Quem que tava dirigindo esse ônibus aí? Meu Deus. Sou eu, sou eu. Sou motorista. Poxa, alguém se machucou ali, velho. Não é motorista nada. Motorista tu não é não. Caraca, deu uma razão. Ele... Eu tava na estrada, aí eu batia meu ônibus, que eu também sou motorista. Olha mesmo que tá dando, velho. Mano, tá muito escuro isso aqui, velho. Ele passou lá no mesmo ponto que eu tinha passado. Ele ia me dar carona até o hospital, porque eu não tô me sentindo muito bem. Meu Deus, os caras vieram de vermelho e caminhonete preta. Qual que é a caminhonete ou o quadrinho? É uma caminhonete preta. É a mesma que eu vi, senhor. É a mesma. Mas por que que tu tá de máscara? Fala pra mim. Hã? Coronavírus, pô. Coronavírus, né? E eu também sou feio. Queira essa máscara aí, falou. Ixi. Ok, pera aí. Eu tô liberando. Mas os senhores tão liberados aí, velho. Esse ônibus é top, hein? Pronto, senhor. Desculpa. Então, senhor. O problema é que engasta toda hora. Mas vocês não tão contaminados não, né? É, bichinha é difícil. Tá liberado, senhor. Tá liberado, senhor. Desculpa, eu tava contra a mão aí que eu tive que dar uma arrancada. Tá explicado, é justificado. Correto, senhor. Vou trabalhar os seus cabaços do caralho. Deixa eu pegar o rádio. Voltei, voltei. Os caras tão atrás de vocês. Some com essa caminhonete preta. Tá, tá. Os caras tão aí, mano. Ixi. Fala, vai falar. Peguei 3 mil do ônibus. Safe, safe, safe. Eu não vou pra favela agora, senão eles podem querer ir pra trás. Vou ir lá pra cidade. Tá suado. Caralho, mano. Que doideira que deu, velho. Já ia fazer a parada, deu errado, mas deu bom. Mano, eu não tô vendo veículo nenhum, velho. Pô, só um. Só um que tinha dinheiro naquele lá, né? Reagrupa a favela aí. Reagrupa a favela aí. Reagrupa a favela? Todo mundo, mano. Pode dar ruim, que a polícia tá atrás da caminhonete preta. Não, não. Então não tá de boa. Então esquece. Puxa aqui a caminhonete preta daí, mano. Ela sabe que você passou pelo presídio. O cara que aguentou. Acabei de passar aqui. Esculpa. Esculpa, não tem como ninguém te buscar aí não, que a gente tá quente. Só o pessoal aí que... Não. Meu Deus, mano. Ficou outra favela sem querer, mano. Meu Deus, olha os caras ali. Meu pai do céu. Os outros caras de outra favela ali, mano. Meu Deus. Mano, tem uma favela muito perto de nós, velho. Tá ligado. Nossa, quase que dá ruim ali, velho. Os caras estavam ali esperando. Os caras tão quase saindo da favela pra fazer alguma coisa também, mano. Eu vi. Caralho, chovou o trátilzão. É ruim. Nossa. Tem que levar alguém pra sair que eu busquei aqui. Onde é que você tá? Tô aqui perto daquele bar do lado do presídio, tá ligado? Bar do lado do presídio, mano? Mano, já deu ruim a primeira, hein, velho. Deu bom. Não sei se conseguiu mais dinheiro. Um cara conseguiu pegar 3 mil aqui. Eu também consegui. Safe, safe. Conseguiram aí 3 mil também? 3 mil. Fio, tá muito sem arremejar na conta. Acho que só uma vez, mano. Acho que foi só 3 mil, mano. Aí, voltando aqui pra favela, mano. Chega, chega. Voltando pra favela, vamos ver quanto é que deu, mano. Vamos ver se deu bom aqui as paradas. Deu quanto ao total aí? Deu 6 quanto mesmo? Não, 3 só. Foi 3? O outro não conseguiu, não? Não. Pior que não. Pode crer, pode crer. E o carrão preto? Você tava pra onde? Tá ali, ó. Não, eu escondi ali, ó. Ali atrás. É, escondi, o cara caguetou bonito, velho. Tô ligado. Eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Eu meti a facada na hora que ele entrou no carro. Não deu pra pegar. Pegou na porta. Pode crer, pode crer. Ele cagou da polícia, por isso foi atrás, mano. Ele ficou esperto. Ah, eu vi outra favela, mas o cara tava pronto pra ir pra algum lugar, velho. Eu tô ligado, a gente já passou por lá, já, pô. Caraca, só na rodovia colado, velho. É foda, velho. Ah, deixa eu falar pra você. Não é bom você colocar uma máscara não, velho. Os caras vêm ainda. Ah, agora eu vou ter que botar, né, mano? Porque agora... Ah, agora eu vou na cidade lá, mas... Depois quando eu voltar eu boto. Os caras vão vir pra cá ou o quê? É, já, já. Os caras estão por lá dele. Não, então... A gente vai fazer umas comprinhas lá fora, tá ligado? Já, já a gente volta e faz outro. De boa, de boa. Assim vai, tenta ficar... De boa. De boa. Deixa eu ir na... Na cidade rapidão e já volta. Tranquilo. Aí! Já manda o dinheiro pra ele já e ele deposita pra nós, pô. Passa aqui, ó. Pode ser. A gente tá quente e não tá tendo como, tá ligado? Daí tu tá limpo aí. O problema é ser assaltado, né, velho? Não, vou direto lá, mas... Tá tranquilo. Os caras não são nem loucos. Vambora, 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 galera. Vão guardar essa grana aqui, mano. Essa é a grana que os caras pegaram, velho. Ah, caralho. Engraça que a ideia foi uma e a gente fizemos outra. Mas deu um bom no finalzinho, bonzinho, né? Foi pouca grana? É, mano. No início é assim mesmo, fi. É que muita gente pegou no meio da série, né, mano. O início é sofrido, mano. Vocês vão ver, velho. É por migalhas que a gente vai ter que brigar, velho. Quer a perda? Quer a perda? Quer a perda? Quer a perda, velho. Estão. Tem... Eu tô com... Eu tô dois aqui na favela. Também vou depositar uma grana. Tem uma galera fazendo as compras. Meu carro já tá igual um parçom. O que vocês conseguiram comprar aí, rapazela? Cheguei. Cheguei no banco aqui. Eu vou comprar minha faquinha. Vou depositar aqui. Vou desligar o rádio rapidinho. Vamos montar na Amarok aqui. Vamos encontrar algum lugar. Vai cair aí. Pô, começou a chover do nada, velho. Fez um drift. Foi drift com o ônibus. Caraca. Como é que vocês estão ganhando dinheiro aí, mano? Ah, tô esperando o banco abrir aqui pra comprar um capacete ali. Essa polícia embaixo toda hora. Pode crer, pode crer. Olha o parque do maluco. Ó, pode respeitar. Meu cabelo já tá no estilo de capacete. Eles nem me param, mano. Que hora que abre esse banco aí, mano? Onde é Saruê andando na rua agora? Ó, falta exatamente aí uns 27 minutos. Puta merda, mano. Caraca. Esse cara é vagabundo, mano. Vai ficar na chuva aí, mano. É bom entrar. Pegar meu guarda-chuva aqui. Eu tô mesmo. Acho que eu esqueci meu guarda-chuva, hein. Não, não. Tem que depositar. Tem que depositar ali. Depositar? 25 reais que depois eu ganho do cara ali, mano. Mas coisa do caixa não foi pra mim, não, velho. Cara, eu consegui, entendeu? Aí eu... Você sabe se esse banco tá fazendo empréstimo aqui, mano? Ah, não sei não. Não sei não. Tá querendo transferir pro meu filho. Ele tá em outro país, entende? Você tem filho? Tenho. Deixei ele, né, velho. Tá certo. Porque a situação tava difícil. Mas deixou ele na rua? Não, ele tá com a minha mulher, né, velho. Mas eu sou... Na verdade é ex, né. Então... Pode crer, mano. Era casado. Porque eu trabalhava 24 horas, entende? Que eu era doutor em hospital. Aí... Trabalhava 24 horas, não ficava com eles. Ela falou assim, ah, não tá dando assim. Dado de outro jeito. Separou, né. Aí o meu chefe me demitiu do hospital. Falei assim, ah, não tem como, né. Meu pai e minha mãe é morto. Estão no céu. Falei assim, ah, eu vou mudar de país, né. Porra, que cara triste, mano. Trabalhava no hospital lá de Lenox Hill, lá de Nova York. Entende? Pode crer, você é gringo, então. Você fala Raul Ariyuna. Sim, é Rai. Só Rai, ela fala? Não, fala mais coisa. Rai é Japão, não, velho? Willie? Ah, Willie Smith. É, Willie Smith é meu. Willie Smith. Willie Smith é... Estados Unidos. Unites States. Willie não é uma baleia, mano? Não. Willie é por quê, velho? Willie é por quê? É. H... Não, peraí. É W, H, Y. Willie. Não, mas como? Mas não tem um L aí, mano? Como é que tem Willie? Abre o banco. Willie Y. Não, você falou que tem W, H, Y, mano. É Willie, não? Não, W, H, Y. U, Y. Willie. U, Y, Willie? Que porra é essa, mano? Entende? Sei lá. Não entendo porra nenhuma. É que lá é um... Os temblês são diferenciados, entendeu? 4.400, gente. Já tem lá, velho. Valeu, rapaziada. E depois eles vão funcionar, né? Ô, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bom dia, no caso. Porra. Você consegue me levar ali? Os caras tudo de motão e os carai. Ô, com o caramelo ali, mano. Vambora, vambora. O caras tudo amassadinho, mano. Pô, cara, espero que você gostar do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Vamos ver no que vai dar amanhã, mano. Hoje o lucro foi de 3.000. 3.000 reais o nosso lucro hoje, mano. Nossa, isso vai dar... Nossa, velho. A economia tá muito difícil agora, guys. A economia tá difícil. Então, por isso que a gente tá pegando pouca grana, mano. Então, essa série vai durar bem mais do que a anterior. Aquela lá só deu 4 meses. Então, essa aqui vai vir até o final do ano, velho. Tomara. Se der, vai ficar muito massa, velho. Vamos ver também se eu vou conseguir ficar esse tempo todo com a CRP. Vamos lá na favela primeiro, só pra guardar minha moto. Então, olha os caras tão lá falando. Ixi, a polícia ali, velho. A polícia tá no mesmo lugar daquela hora, hein. A polícia tá no mesmo lugar daquela hora, mesmo lugar. Esquisito, cola na favela pra gente buscar você. Eu tô indo pra lá, mas a polícia tá ali, mano. Parada. Beleza, beleza, deixa eles lá. Qualquer coisa, o raio pé, nós desfaquei as polícia. O cara me mandou a localização, eu tô de carro. Eu tô no local que o cara marcou, mano. Vai fazer assalto pela cidade, mano. Ah, então eu vou voltar pra favela, então. Sim. Nada de suspeito. 4 caras num carro de máscara. Nada de suspeito. Então é isso aí, a gente vai fazer outra coisa, então só no vídeo de amanhã. Valeu, falou e fui, velho. Tchau. Tchau, tchau.